Fala aí pessoal, aqui é o Terry, e algo não está certo no mundo da Rockstar, hein pessoal? Seguinte galera, hoje é dia 23 de setembro de 2021, e era para ter sido a novidades da semana do GTA Online. Só que galera, para minha surpresa, eu acordei bem cedinho para gravar para vocês, e o meu jogo estava dando um erro. E estava dando um erro sério de fechar até o aplicativo e a mensagem da Sony pedindo para reportar o erro do jogo. E às vezes acontece galera, eu achei normal, só que aconteceu três vezes seguidas para mim. Assim que eu tentava entrar no GTA Online, entrava na tela da nuvem lá, começava a carregar e dava esse erro e fechava o aplicativo. Aí eu comecei a pesquisar galera, em fóruns gringos e BRs também, e estava dando esse problema para geral. Todo mundo estava com esse problema. E aí começaram as teorias, será que hackearam os servidores da Rockstar? Será que a Rockstar está bolando alguma atualização especial, monstruosa, para trazer para a gente, surpresa? Será que alguma nova DLC? E aí galera, com o passar dos minutos, das horas, começaram algumas possibilidades a ser descartadas. Como por exemplo, não poderia ser uma nova DLC, porque tinha gente que estava conseguindo entrar. Algumas pessoas no Playstation 5, no Playstation 4, conseguiam entrar pessoal, pelo modo criador. No meu caso, eu tentei entrar no criador aqui no Playstation 5, no Playstation 4 e nada. Estava dando sempre o mesmo erro, né? Então eu já comecei a descartar essa teoria de DLC nova, atualização pesada, né? E ainda que não tinha nem pedido download, nem nada. Então galera, a teoria que fica no ar é a seguinte. Pelo menos é o que eu penso. Eu acho que hackearam os servidores da Rockstar. Se não hackearam, pessoal, deu algum erro massivo no servidor, viu? E como a gente sabe, não é o momento mais feliz da Rockstar, né? Desde quando ela trouxe aquele trailer lá do GTA, do Playstation 5, do Xbox Series. E ainda anunciou que vai adiar, né? Ela não está vivendo um momento muito feliz. E isso daí veio pra atrapalhar mais ainda, né? E aí galera, depois de resolvido o problema, a gente conseguiu entrar. E pra nossa surpresa, não teve atualização semanal. Estão as mesmas promoções da semana passada. Então, o que será que aconteceu com a Rockstar, hein? Eu estou fazendo esse vídeo aqui pra dar uma satisfação pra vocês, galera. Que sempre acompanham minhas atualizações semanais todas as quinta-feiras de manhã. E ó, eu vou deixar aqui no link da descrição da semana passada, tá? Porque não teve novidade a mesma coisa. Mesmas promoções, mesmos serviços que estão pagando o triplo de dinheiro. Então não tem por que fazer um vídeo novo, tá galera? Eu só queria dar essa justificativa aí. E eu quero conversar com vocês. Deixem aí nos comentários o que será que aconteceu com a Rockstar, hein? E vamos esperar aí no decorrer do dia se ela manifesta, né? Se ela solta uma nota oficial explicando o porquê desse erro massivo aí. Que derrubou vários players. E ninguém conseguiu entrar, galera. E quem estava entrando? Estava tudo travando, bugando. Foi muito esquisito, hein? Eu não lembro de nada parecido. Mas é isso, pessoal. Deixem nos comentários aí, galera. Um abração pra todos vocês. Valeu. Falou.